Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes ou agora E o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser a sua dona É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só hablo pra você, mas ninguém Por que você me esquece e sona? E se eu me interessar por alguém Se ele de repente me ganha Quando a gente gosta é claro Que a gente cuida Fala que me amassou Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro Que a gente cuida Fala que me amassou Fala que me amassou Que é da boca pra fora Fala que me amassou Ou você me engana Ou não está maduro Onde está você agora? Agora Amor Amor Amor